Exportações brasileiras de frango crescem 9% no ano até novembro. Em receita, as vendas cresceram 25,3% para US$ 6,944 bilhões, diz a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABIPA. Brasil caminha para recorde histórico anual. Assista agora em Últimas notícias. As exportações de carne de frango alcançaram 4,98 milhões de toneladas entre janeiro e novembro deste ano, uma alta de 9,08% em relação a igual período de 2020, mostram dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABIPA. Em receita, as vendas tiveram uma alta ainda mais expressiva, de 25,3% para US$ 6,944 bilhões, influenciada pela valorização do dólar em relação ao real. Considerando apenas o mês de novembro, foram exportadas 334,7 mil toneladas de carne de frango, número 4,5% menor que o efetuado no mesmo período de 2020, com 350,7 mil toneladas. Por outro lado, a receita dos embarques de novembro cresceu 26,9%, com US$ 605,3 milhões neste ano, contra US$ 476,8 milhões no 11º mês de 2020. Abre aspas. O Brasil se encaminha, de fato, para o recorde histórico nas exportações de carne de frango, muito possivelmente ampliando a distância em volume para os principais concorrentes. Fecha aspas. Diz o presidente da ABIPA, Ricardo Santin. Entre os principais destinos das exportações no ano está o Japão, com 403,5 mil toneladas exportadas, 8,8%, a mais que o embarcado no mesmo período de 2020, além dos Emirados Árabes Unidos, com 344 mil toneladas, 26,4%, a África do Sul, com 268,8 mil toneladas, 13,3%, a União Europeia, com 178,7 mil toneladas, mais 14%, e Filipinas, com 154,8 mil toneladas, 158,7%. As vendas de produtos de maior valor agregado foram mais representativas na pauta externa de carne de frango do Brasil, tendo influência direta na receita de exportações de novembro e dos demais meses do ano, avalia o diretor de mercados da ABIPA, Luiz Rua. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho